Música 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 Ai que desgraça velho O que é? Nada não, coloca aí o vídeo agora Um abacate sendo Um vídeo de um abacate sendo operado em ASMR no filme Música Ué o que que tá acontecendo Música Música Calma, vamos explicar Ah olha que bonitinha a batata Hihi batata Vou comer terra Caralho, mano Música 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 Ai meu deus Não, não, não Não, porque é canal Canal Música 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 Nem sabia que tinha spawn desse filho aqui, acho que era um zumbi aero hein.